Melhorar a segurança por meio de câmeras de monitoramento. Esse é o objetivo de um projeto que já foi aprovado na Câmara de Santos. Há quase um ano, o Mundo presenciou a queda de um avião em Santos. Nele estavam o presidenciável Eduardo Campos e toda a sua comitiva. No fim do ano passado, câmeras de monitoramento flagraram o assassinato do delegado Gilvan Marcílio de Freitas Júnior, de 46 anos. Nos dois casos, câmeras de monitoramento instaladas nos prédios ajudaram a desvendar o que realmente aconteceu. E é isso que esse vereador quer que se torne regra. A Câmara já aprovou. Resta apenas agora a assinatura do prefeito para que se torne obrigatoriedade. Assim, empreendimentos novos, a partir de 1.500 metros com três pavimentos, vão ter que instalar câmeras digitais. O sistema vai ser ligado ao monitoramento da administração municipal, que funciona há 24 horas. Em muitos lugares do Brasil, mesmo aqui no estado de São Paulo, cidades adotaram esse sistema e o índice de criminalidade vem caindo a cada dia. Então, eu acho que com esse projeto sendo sancionado pelo seu prefeito, vai fazer com que as cidades tenham mais segurança. O vereador explica que caso seja aceita pela prefeitura, a lei só irá valer para as novas construções, sejam elas residenciais ou comerciais. O munícipe pode ter um custo a mais com isso? Não, eu acredito que não. Acredito não, eu tenho certeza que não. Porque quando isso já vem instalado pelos próprios empreendedores, da construção civil, e são divididos em unidades, é igual o próprio condomínio, que vem dividido. Então, se isso acrescenta uma vez, você não acrescenta todo mês aquilo. Então, com isso, eu acho que é a chance de nós podermos ter a segurança e não cair sobre o munícipe da cidade.